episódio de hoje a turma do kevin em que é a turma do kevin contra o kevin.exe ou ponto exe ai ai finalmente o famoso beto to aqui que que peraí to sentindo uma sensação estranha como se alguém tivesse atrás de mim e e a oi kevin nossa você está com os olhos vermelhos e tem conjuntivite e porque está assim encarando com uma cara de mau e porque o seu microfone da vermelha se o seu microfone era branco e porque essa roupa está toda preta vermelha e se tem disso vermelho ai porque eu sou o kevin.exe gozado parece que eu vi o beto gritando e é o kevin só que é o kevin.exe oxe big jota você ouviu parece que ela está gritando ela também ouviu o beto gritando que estranho que está acontecendo com eles ela também não sei e que bbbj o que é atrás de você o que é um cara igual eu só que do com os olhos vermelhos com uma roupa vermelha Ah, então é por isso que ela e o Beto estavam gritando, verdade, e eu vim pegar você, gente, Kevin, eu vim com um cara igual você, só que ele tava cheio de sangue e tudo mais, parecia uma versão de demônio de você, eu também vim, eu também, e eu também, haha, quer saber, agora aquele capeta vai sair da nossa casa, é isso meu, ele vai sair agora, é, ele vai sair, vai sair, então vamos lá, Vamos derrotar ele, ai, 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 vocês são muito fracos mesmo, vem garota, vem enfrentar, ha, ninguém mexe com meus amigos e nem comigo, não, não, tome um chute na bunda, no bumbum, aaa, eu voltarei, nossa, você conseguiu derrotar o Kevin.exe, ah, ah, eu sou forte, Kevin, tá, eu sei, eu sei, bom, mas agora vamos assistir um Um pouco de TV, vamos!